Antes já tinha furado o pneu, um policial me parou em Ohio, eu tava com um step, ele me perguntou... Para aí, o policial te parou, ele pediu documento? Foi estranho, ele falou assim... Como foi? Em Ohio, a vida, se eu não me engano, era 75, eu tava 84, alguma coisa assim. E aí o policial me parou em Ohio, e aí ele falou assim, é... Ah, é... 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 driver license registration, aí eu tinha a driver da Califórnia, e a registration era de Massachusetts, porque o carro era de lá. E aí ele falou assim, ué, mas por que o seu carro é de Massachusetts e você é da Califórnia? E esse também é um dos pontos que eu saí de lá, porque eu não ia conseguir ficar sustentando isso muito tempo. Porque eu sei, galera, eu não tô aqui pra julgar, mas... Não, não, deixa eu explicar o que você tá falando como se todo mundo soubesse, ninguém sabe. Pessoal, é o seguinte, quando eu vou... que nem eu moro na Flórida, a minha carteira de motorista tem que ser da Flórida. Quando eu me mudar, se um dia eu me mudar, vamos falar, se eu for pra Nova York, eu tenho 30 dias pra mudar a minha carteira de motorista, da Flórida pra Nova York. Essa é a lei porque eles querem saber o teu endereço, só isso. O endereço bonitinho, tá? Que é onde você reside, que tá na nossa carteira de motorista, que minha não tá aqui, ele mostra o endereço que a gente mora. Quando você dá esse jeitinho brasileiro, que você... não é brasileiro, esse jeitinho do imigrante, de você em um outro estado. Vamos fazer de conta, eu vou lá em Maryland, mas eu moro na Flórida. Aí eu vou lá em Maryland e tiro a carteira de motorista lá, porque eu usei o endereço de um amigo. Aí eu volto pra Flórida, eu moro aqui. Só que na minha carteira de motorista de Maryland, tá falando que eu moro lá. Só que meu carro tá registrado aqui, meu celular tá aqui, tá tudo aqui. E aí o policial vai perguntar, e o que você falou? É isso que o Jorge tá falando, só pra vocês entenderem como funciona este mundo paralelo que nós, imigrantes, vivemos. É, aí, assim, eu não gosto muito desses negócios de ficar mentindo, mas, bom... Tem a sobrevivência. É, o policial falou assim, ah, mas por que que seu carro é de Massachusetts e sua carteira é da Califórnia? Falei, não, porque eu comprei o carro em Massachusetts e agora eu tô voltando pra Califórnia, que é de onde eu moro, onde é a minha carteira de motorista. De fato, eu tava vindo morar em Massachusetts, na Califórnia, porque, de fato, eu ficava muito com medo de dirigir todo dia com a carteira da Califórnia e um dia o policial me parar e eu ter que dar a explicação. Porque, infelizmente, é a realidade, né? Tem outro amigo meu que morou em outro estado, ele foi parado, o policial deu o aviso de 30 dias, ele não tinha como trocar, ele veio morar na Califórnia. Então, esse também é um dos motivos que eu saí de lá. Além de não viver o que eu tava querendo viver, a questão da driver license e a questão da neve, que, vamos ser sinceros, não é tão bonito assim. Então, conta, o policial te parou, quando você furou o pneu, aí depois você continuou indo, trocou por um step. Não, aí o policial me pediu o driver license e tal, beleza. Aí, tipo assim, como ele viu o meu sotaque, né, diferente e tal, beleza, ele tava ali. E aí ele falou assim, nossa, tem tanta coisa no seu carro, né? Eu falei, é, eu tô indo pra casa e tal, não sei o quê. E ele viu umas sacolinhas de colocar comida. É, é, vac, sei lá como tu fala. E aí, ele falou, pra que que é essa sacolinha aqui? Eu falei, não, é que quando a pessoa vomita, eu entrego pra ela, ela vomita na sacolinha, que é o Uber driver, e ela leva, né, realmente. E aí, beleza. Aí eu tô lá... A pessoa vomita? Peraí, essa também não sei. A pessoa vomita no teu carro direto? Ah, Uber driver? Sexta-feira e sábado? Nossa, meu Deus do céu. Ah, que você trabalha à noite e pega os bebão? E o cara vomita no teu carro? É. Aí você fala, tá aqui igual o avião, você dá o saquinho? É, eu dou a sacolinha, ele vomita na sacolinha, fecha, leva pra casa e seja feliz. Mas só um adendo, assim, pra pessoa saber aqui. Aí, o policial viu o meu sotaque diferente, ele falou o seguinte, você tem social security? E não é comum os policiais... É, na verdade, ele nem pode pedir, se eu não me engano. Pois é. Só que assim, Paulo, eu acho que foi Deus naquele dia, porque na época eu tinha tax ID, e quando você paga o imposto uma vez, que eu já tinha pago o imposto retroativo, mas paguei, vem escrito social security, e o número do seu IT number que tá escrito social. Aí eu falei assim, tenho, você quer ver? E eu rirei assim. E aí ele, não, não pode deixar, não precisa. Então, assim, foi Deus, porque se eu falasse que não tinha, já teve pessoas ali, no percurso de Ohio, que eu já fiquei sabendo, que chamaram emigração. Ah, então talvez aquela seja alguma parte que eles podem. Sim, ali é complicado. Inclusive, teve um amigo meu, que eu já fiquei sabendo, ele não quer falar muito, mas ele foi pego ali em Ohio também, foi preso pela imigração também, com risco de turista, tava trabalhando, então, acontece, tá? E aí, nessa hora, eu falei isso rapidão, e ele, não, beleza, ok, não precisa, me deu a multa, e eu fui embora. E aí, mais pra frente, no estado do Wyoming, eu já tinha trocado o pneu, tudo, e aí o pneu tava muito quente, e tal, e aí, é, eu já tinha rasgado o pneu antes, desculpa, eu me embalanei aqui. Aí, no estado do Wyoming, eu tava indo, e tava correndo, né, tava correndo muito, e já tava nevando, e tava black ice, né, com o pneu cai, e fica deslizando. E aí, eu tava correndo muito, porque, quatro dias, né, beleza, e aí o carro, ele meio que fez assim, ó, ele fez assim, e aí, ele foi deslizando, deslizando, girando, e bateu naquela cerca que tem do lado, e explodiu tudo. Nossa, velho. Pois é. Explodiu como? Explodiu tudo a frente, assim, estragou tudo, acho que a caixa de direção, né, porque o volante girava bastante, assim, você entende? Pois é, e aí vai vendo, olha... Na ida, você com a sua mudança dentro do carro. Tudo dentro do carro. Aí vai vendo, tinha um outro amigo meu, que hoje mora aqui, não desejo nada pra ele, mas não vou fingir que sou amigo. Aí o que aconteceu? É, eu falei, ó, tem como você voltar, né, não vou citar o nome aqui, tem como você voltar, porque deu perda total aqui no meu carro, eu tô aqui no meio do nada, era meia-noite, tempestada de neve, monte de carro batido mais pra frente, mais pra trás, porque de madrugada é assim. E ele falou, ah cara, desculpa, não tem como não, já tô lá na frente. Pois é. Aí eu fiz uma oração naquele dia, fiz uma oração, ai Deus, me ajuda que nada aconteça, tal, que eu consiga. Aí eu encontrei um daqueles hotéis de belé de estrada, dormi lá, no dia seguinte, um amigo meu do Brasil, ele já tava no Brasil, ele tinha ido embora já, alugou um carro no estado do Aioa, e aí eu fui pro carro tudo, né, assim... Ah, o carro tava de ruim, mas tava dirigido, tava... Isso, ainda tava, mas ele tava horrível, tipo, tava tudo destruído, tudo destruído. Aí eu fui pro carro meio assim, que era próximo, né, o estado do Aioa e o Aioa. Deixei o carro no Walmart, peguei esse carro alugado num aeroporto, chamei um Uber, que aí você aprende a se virar, né, sozinho. E aí, desse carro, eu vim até aqui pra São Francisco, na Califórnia. E o carro tá na morte até hoje, né? Não, aí depois eu entrei em contato com o seguro, eles pegaram o carro e de fato o carro deu perda total. Porque estourou tudo na frente, estragou a caixa de direção, estragou atrás, porque o carro fez assim, Paulo, ele girou, tempestade de neve, meia-noite, é que nem cena de filme. E o cara me deixou lá pra trás. Pois é. É os amigos que a América dá pra gente de vez em quando, né? Graças a Deus que a maioria das pessoas são boas, você não concorda comigo? É um ou outro Zé Ruela que eles encontram dele, nada melhor do que o tempo.